Hey students, today let's review greetings. Nós vamos revisar os greetings e aí começar a nossa aula de hoje, certo? A teacher vai começar pelo good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite, quando está entardecendo, quando eu estou vendo a pessoa pela primeira vez. Lembrando que good night, eu só falo quando eu vou embora, quando eu vou me despedir, quando eu vou dormir, né? Quando eu não vou ver mais aquela pessoa naquele dia. Senão eu vou falar good evening, alright? So, let's sing! Good evening, good evening, good evening, how are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Então, agora vocês têm a missão de vocês, né? De, pra teacher marcar a presença dessa segunda, this Monday, vocês vão falar pra teacher good morning, good evening ou good afternoon, depende da hora que vocês estão fazendo o exercício. Tem vários que fazem o exercício na hora real, né? Que a teacher está ali no momento, né? Da aula mesmo, à tarde. Então, vai falar good afternoon. Good afternoon, how are you? Good afternoon, teacher, how are you? É isso que vocês têm que mandar pra teacher. Good afternoon, how are you? Provavelmente a teacher vai responder, I'm good, I'm great, or I'm very well. E vou perguntar, and you, e você? E aí vocês vão me responder, I'm fine, I'm great, tá? Lembrando que quando a gente fala and you, eu quero saber e você, alright? Very good. Let's listen to the song again. Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, how are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Oh no! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Yes, pretty good. So now, let's pray. Então, a teacher vem ensinando vocês a rezar o Pai Nosso, né? É claro que a teacher começa, tá ensinando só o comecinho. E hoje eu resolvi colocar a inteira pra vocês, mas a versão música, tá? Então, let's start, let's pray. Vamos começar a aprender. Let's sing. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is, in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And he does not do temptation, but deliver us from evil. Thank you. Our dear Father Who art in heaven Amém. 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 Wow, that's pretty nice. Eu fico até emocionada com essa música. So beautiful. Let's start our class. Let's get our pupils' book. Page 29, foi aqui que nós paramos na última aula, né? Vejam, nós temos um value aqui. Be nice to your friend, ser gentil, né? Ser agradável com os nossos amigos. Será que o Mike estava being nice? Being nice? Eu acho que não. Por quê? Porque ele ficou lá imitando um monster, daí deixou a Gina scared, veio o Leo, o Leo também ficou scared. Se não fosse a Pauly pescar, né? Entender que era uma brincadeira, ela também ficaria scared. E ele lá, ó, laughing. Então, não é legal. Esse velho, ele vem pra mostrar pra nós que nós temos que ser gentis, né? Agradáveis. Ter educação com os nossos friends. Being nice to friends. Being nice to friends. E depois, o que aconteceu? Acabou que ele caiu da árvore e quem deu risada deles, dele, foi os amigos daí, né? Por quê? Porque, digamos assim, que ele teve, ele fez feio, né? E aí, acabou acontecendo com ele dele cair, né? Da árvore. Primeiro ele tava dando risada, depois ele caiu. Aí, encaixa bem naquele ditado, né? Quem ri por último, ri melhor. Quem tá rindo aqui por último, né? Mas também, isso não é uma coisa legal de se pensar, né? Que nós temos que pensar sempre em ser gentis, agradáveis, com os nossos friends. Being nice. Being nice. Olha só o que que aconteceu com ele. Tá todo mundo vendo agora. Ok? Agora nós vamos direto para o activity book. Page 29. Complete the face. Smile. Or sad. Happy. Or sad. Look. These fruits are spoiled. It's not good. Not good to eat. Don't give to your friend something bad. Nós não damos para o nosso amigo, para o nosso semelhante, para o nosso vizinho, para aquela pessoa pobrezinha que pede na nossa casa, uma coisa estragada. Nós não fazemos isso, não podemos fazer isso. Let's be nice. Vamos tirar o que é estragado fora e entregar uma coisa que é boa. Isso é ser nice. Com os friends, com o vizinho, com a vizinha, com o amiguinho, né? Be nice. Olha que atitude educada, bonita. Tirou a estragada e deu uma boa. So, let's do a smile. Eu estou orgulhosa dele. Mas e aqui nessa situação, o que ele fez? Virou o estragado para o outro lado e deu para o amigo. Como que o amigo vai comer isso? Ah, não gostei. Olha a cara dele de malvadeza. E depois se correndo do amigo. Não é legal. He is not being nice. It is very sad. Essa atitude é uma atitude feia. Essa atitude entristece o mundo. Nós temos que sempre pensar e procurar um mundo melhor para que as pessoas vivam bem, possam confiar umas nas outras. E esse tipo de atitude não faz com que a gente viva bem. Sete. Podem colorir, mas hoje, como eu achei muito feia essa atitude aqui, nós só vamos colorir essa daqui. Essa não. Só essa. Ok? Good friend. Very good friend. Let's see next page. We have a project. Esse daqui, se vocês quiserem, vocês podem até tentar fazer em casa, né? Vocês vão pegar lá vários copos, vocês podem encher um com bem pouquinho, outro um pouquinho mais, um pouquinho mais no outro, e aí vocês vão bater em cima, né? Vão colocar uma tampinha, vão bater em cima e vão ver que o som vai sair diferente. Ou vão bater do ladinho, né? Cada som vai sair diferente porque a quantidade de água é diferente. Isso aqui seria legal para fazer com a tia Jaque junto, né? É o xylophone. Então, tem como nós fazermos um xylophone, tem como fazer um xylophone aí em casa. Tá? Very good. Now let's review. Page 31. Say the words, color the circle. Eyes. Nose. Mouth. Ears. Teeth. Face. Vamos escrever um a um. Look. Eyes. E-I-E-S. Eyes. Let's color. Nose. Nose. N-O-S-E. Nose. Vocês podem colorir a cor que vocês quiserem. Whatever. Ok? Color. Color you want. Mouth. Mouth. M-O-U-T-H. Mouth. Mouth. M-M-M-M-M-Mouth. M-O-U-T-H. Lembrando que as duas últimas letras saem pelo vãozinho dos dentes da frente quando a língua encosta neles. Mouth. Ears. E-E-A-R-S. Ears. Ears. E-Ears. Ears. 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 Enquanto nós colorimos, nós podemos pensar. Ears. 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 Teeth. T-I-I-T-H. Teeth. Teeth. É o mesmo caso da mouse. O T e o H. Teeth. Saem pelo vãozinho, né? Entre os dois dentes da frente e a língua encostada. Teeth. É um sopro. Teeth. Face. Face. F-A-C-I. Face. Face. Olha o som do F. Face. Também faz um ventinho, né? Face. A-A-A. Ice. N-N-N-N-N-Nose. M-M-M-M-Mouth. E-E-Ears. T-T-T-T-T-Eth. F-F-F-Face. Muito bom. Pupiu's book, let's start unity for my toys. Bom, bom. Kind, kind. Roop, roop. Teddy bear, teddy bear. Doll, doll. Plan, plan, plan. One, listen and point. One, listen and point. Oh, my God. Your kite. Oh, no. Oh, no. Let's play with the ball. Bull. Yeah. Eles só aprontam, né? Legal. Now, say the words. One. Bull. Ball. B-A-L-L. Ball. Two. Kite. Kite. K-I-T-E. Three. Rope. Rope. R-O-P-E. Rope. Four. Teddy bear. Teddy bear. T-E-D-D-Y-B-E-I-A-R. Dull. D-O-L-L. Dull. Six. Six. Plane. 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 B-L-A-N-E. Plane. Very good. Agora, vocês vão mandar um áudio para a teacher, no WhatsApp mesmo, falando essas palavrinhas. Ball. Kite. Rope. Teddy bear. Dull. Plane. Let's repeat again. Ball. Kite. Rope. Teddy bear. Dull. Plane. Excellent. Pretty good. Next page, page 33. I've got a ball. I've got a plan. I've got a kind. I've got a teddy bear. I've got a rope. I've got a doll. I've got a ball. I've got significa eu tenho. Plane. Kind. Teddy bear. Rope. Doll. Ball. Now, listen and color. Say the sentences. Let's listen. Just say the sentences. Pupils book. Pupils book. Page 33. Two. Listen and color. Say the sentences. I've got a doll. It's purple. Oh, I've got a doll. It's purple. I've got a teddy bear. It's orange. You've got a teddy bear. It's orange. I've got a ball. It's red. I've got a ball. It is red. I've got a rope. It's yellow. I've got a rope. It's yellow. I've got a plane. It's green. I've got a plane. It's green. I've got a kite. It's blue. I've got a kite. It is blue. Very good. Agora vocês vão colorir certinho, né? Como foi dito. E aí vocês vão repetir, né? I've got... Vou repetir pra vocês mesmos, né? I've got a kind. It is blue. Let's listen again. Vamos pintar certinho aí. A teacher pintou só um pedacinho pra não namorar. Bom? Sempre repetindo pra memorizar. I've got a doll. It's purple. I've got a doll. It's purple. I've got a teddy bear. It's orange. I've got a teddy bear. It's orange. I've got a ball. It's red. I've got a ball. It is red. I've got a rope. It's yellow. I've got a rope. It's yellow. I've got a plane. It's green. I've got a plane. It is green. I've got a kite. It's blue. I've got a kind. It is blue. Ok? Excelente. Aqui a teacher pintou só um pouquinho, mas vocês vão pintar tudinho aí pra ficar bem bonito. Ok? Vocês vão colocar no AVA anexado lá pra teacher uma photo da page 33. Vocês vão colocar pra teacher, fazer um áudio ou um vídeo mostrando, né? Falar ball, kind, rope, teddy bear, doll, plan. Vão fazer um áudio ou um vídeo mostrando esses toys, né? Toys. Nós vamos estudar os toys. Ah, quero parabenizar vocês que enviaram a música. Que coisa mais linda vocês cantando, né? Com certeza já ganharam a notinha extra. Só pela coragem. E aqui, legal. Vocês vão lá no Pupils Book, vão tirar uma foto da page 31. Vão anexar. E uma photo from page 29. Ok? Muito bom. Até mais, galera. Tchau, tchau.